Eu tava achando que ia ser algo nivelado, minimamente, né? Tipo um faixa branca contra um faixa branca. E aí, assim, história longa curta, eu entrei no cacete. Esse pequeno trecho foi retirado da live dos membros da última quinta, em que nós três batemos um papo aí com os membros do canal, contamos histórias furadas e, principalmente, sorteamos as cinco camisas do sexto round. Então, se você é membro do canal, vai lá na nossa aba comunidade, é o antepenúltimo post, dá uma olhada na live, ficou bem legal, e vê se você foi um dos contemplados pra receber uma camisa como essa ou qualquer outro modelo em casa. Beleza? Vamos ao vídeo de hoje. Se a carreira de Rafael dos Anjos chegasse ao fim hoje, no dia 4 de outubro de 2021, ele já teria tido uma trajetória lendária, digna de rol da fama. Foi o primeiro brasileiro campeão do UFC logo na categoria mais populosa, o peso leve, chegou a disputar o cinturão interino dos meios médios, e enfileirou Ben Henderson, Donald Cerrone, Anthony Petsch e Nate Diaz, que foram os melhores de uma geração inteira, a geração WC. Se a gente for falar sobre os melhores pesos leves de todos os tempos, você tira o Habib, o BJ Penn, talvez o Sean Sherk, e até o Ben Henderson, que perdeu por dois anos, mas fez três defesas de cinturão. Na sequência disso, o nome do Rafael já é pra ser cogitado, já é pra entrar na conversa, e repito, na categoria mais disputada e cheia de variáveis do MMA. Sendo que a trajetória ainda sequer acabou, ele completa 37 anos no próximo dia 26 de outubro, e ainda é top 7 da divisão. Com tudo isso dito, simplesmente não dá pra olhar pra carreira do Rafael, e não imaginar o que teria sido se ele não tivesse fraturado o pé durante um bendito treino. Pra quem não lembra, ele era o campeão dos leves no momento em que Conor McGregor nocauteou o José Aldo. Seria ele que receberia o irlandês na divisão. E aí, se Luiz Anjos estivesse presente no UFC 196, o McGregor teria virado duplo campeão? Pensem bem, se o Rafael vinga o Aldo logo na sequência, quando tava tudo muito quente, imagina a estrela que ele viraria, além de multimilionário. O Nate Diaz nem teria acontecido. Essa oportunidade é uma daquelas que aparecem uma vez na vida, e olhe lá, mas não tem jeito, ossos no ofício. Ele quebrou o pé chutando, se preparando pra bombardear as pernas do irlandês, exatamente como o Dustin Poirier bem fez. A trajetória do Rafael, aliás, é das mais difíceis. Mãozinha do destino é que não teve. Ele começou no Ultimate perdendo as duas primeiras lutas. Só não foi cortado porque encaixou uma chave de panturrilha contra o Tyson Griffin, e naquela época o movimento era super exótico, nunca antes visto no MMA, pelo menos não no Ocidente. Depois teve a mandíbula fraturada contra o Clay Guida, e ele classificou essa como a mais dolorosa e difícil lesão de toda a sua carreira. Foi tão difícil se recuperar há tanto tempo sem contato, sem poder treinar, dificuldade até pra comer e beber, né? Mandíbula fraturada que ele pensou em se aposentar lá em 2010. Conseguiu voltar, sofreu derrota bem contestável pro Gleison Tibau, encaixou cinco vitórias consecutivas, foi dominado pelo Habib e nunca desanimou. Foi campeão depois de tudo isso. Agora, mais uma vez, o destino vai lá e fecha a cara pro Rafael. Ele enfrentaria o Islamahashev no próximo dia 30 de outubro, né? O UFC 267 em Abu Dhabi. Mas como revelou ao PVT, ele tá com um problema no joelho, e precisou fazer uma artroscopia. Em primeiro lugar, lesão no joelho, perto de completar 37 anos, nunca é boa notícia. É só perguntar pro Thiago Marreta a dificuldade que foi pra se recuperar. Em segundo lugar, a chance perdida. O Islam hoje é a top 5. Se o Rafael bate o Islam com o Habib no corner, depois de ter batido o Paul Felder, ficaria gigante na categoria. Gente, hoje o Islam traz consigo atrelado toda a imagem e a popularidade do Habib, que é um cara com 30 milhões de seguidores só no Instagram. Não dá nem pra descartar a possibilidade de um sapeca no Islam acabar tirando o Habib da aposentadoria. Mas fora isso, no mínimo, no mínimo, com uma vitória, o Rafael estaria muito perto do Tyrell Shot. Claro, o brasileiro seria zebra, ele historicamente tem problemas com wrestlers, né? Já perdeu pro Habib, que é o espelho ali do Islam, mas ele também é mais experiente, mais completo no MMA. É luta pau a pau. O Russo, claro, tirou onda. Foi lá no Twitter, chamou o Rafael de frango, né? Se aproveitando do fato dessa luta já ter caído 3 vezes e 2 delas por causa do Rafael, mas levou uma baita invertida, abre aspas. Você acha mesmo que eu iria inventar uma cirurgia retornando de outra lesão terrível? Diferentemente de você, eu tenho uma família que depende de mim e não tenho outro homem pagando as minhas contas. De todo modo, sobrou pro Carrasco, The Hangman, Dan Hooker, número 6 do ranking, que dominou semana passada o Nasrat Hakparash. Ele não tá com lesão e topou o desafio. Apesar do Russo ser o favorito nas casas de apostas na proporção de 5 pra 1, peço atenção aqui, tá? Porque o Hooker, além de ser o striker superior no duelo, é dificílimo de ser quedado. Nos últimos 5 anos, ninguém o botou pra baixo mais de uma vez. Lembrando que ele treina com Israel Adesanya na City Kickboxing e o pessoal defende muito bem quedas nessa academia também pela movimentação. Ainda que o Islamahashev seja um nível bem acima no departamento do Wrestling, se o Dan Hooker, por algum motivo, para as quedas, o caldo engrossa. De todo modo, boa recuperação pro Rafael. E o desejo aqui de que cedo ou tarde ele tenha pelo menos mais uma chance limpa, suculenta de voltar ao topo. Sim, tem aquele velho ditado de que cavalo selado não passa duas vezes. Mas vai que agora, na reta final da carreira, depois de tanto fechar a cara, o destino decide sorrir pra ele. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Em primeiro lugar, o que vocês acharam dessa baita oportunidade que o Rafael dos Anjos perdeu? É muito ruim? Ou de repente ele pode acabar com um adversário mais afeição pra avançar de forma mais gradual, mas de repente um jogo casa melhor pra ele? E número dois, o que vocês acham de Slam Mahashev e Dan Hooker? É serviço dado, o Dan Hooker vai ser amassado como todo mundo tá achando? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Quem puder deixar o like aí, quem gostou do vídeo, também ajuda bastante na divulgação do vídeo. E lembrando que pra concorrer às cinco camisas do sexto round, participar do nosso conteúdo, ter acesso ao material exclusivo, pra virar membro e também nos ajudar a crescer, é só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Não percam também o podcast dessa segunda-feira, que eu, Carrano e o André gravamos e falamos sobre o futuro do Thiago Marreta, do Johnny Walker e da categoria Até 93kg como um todo. É só clicar no link aqui do lado ou conferir nas plataformas de áudio, Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Beleza? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.